Pois é, Silvano, estamos aqui na Vila Esperança, vizinho aqui com o Parque das Laranjeiras. Aqui tem essa estrada que faz a ligação entre os dois bairros e a Cal Fischer logo mais para baixo ali. Acontece que nesse percurso aqui tem esse lixão, o pessoal está jogando aqui todo a céu aberto e se não fosse apenas o lixo, tem a questão do pessoal também tateando fogo aqui. Isso está incomodando os vizinhos para representá-los. Estou aqui com o Jean. Jean, nós estamos vendo nas imagens aí que você nos enviou desse fogo que estão tateando aqui e essa fumaça que está incomodando vocês, né? Sim, pela segunda-feira começou cedo aqui um barulho aqui, eu vim ver, achei estranho. Vi um rapaz tirando fogo aqui, na hora que eu fui ver aqui ele já tinha ido embora. Aí eu perguntei para ele, falei, rapaz, mas por que você está jogando fogo? Ah, esse sofá velho aí está atrapalhando. Eu falei, mas é a prefeitura que mexe, não é para você mexer assim e apanhar fogo. Demorou mais um pouco, liguei para o bombeiro, nada do bombeiro, vim e ficou esse fogo aqui, e acabou com tudo, como vocês estão vendo, tem que ter pedaço de televisão, tem pedaço de vaso sanitário. Aqui tem de tudo, né? O molecada solta a pipa aqui, cara, que aqui é um lugar aberto que não tem fio, corta o pé ali. Outro dia o rapaz achou uma cobra coral aqui no muro, aqui, entendeu? Porque ele foi limpar ali, ó, que se não limpasse ali também do fundo da casa do rapaz ali, estaria de lixo até que na ponta, vocês entenderam? E hoje em dia, não tem como viver nesse lixo. Porque, ó, se fosse a moradia de vocês aqui perto, como seria? Vocês não iriam gostar de jogar lixo. À noite vem o pessoal jogar lixo aqui. Eu não comento, não falo nada para eles, porque não é meu. Porque muitos dias já ouvimos falar, de comentar assim, tipo, ah, o que você está jogando no lixo aí? A pessoa, ah, não é seu, porque você está se preocupando. Vocês estão me preocupando porque é o nosso futuro, cara. Imagina se fossem os seus filhos brincando aqui, como seria? Respirando esse ar. Que comum, então, o pessoal jogar lixo? Comum. À noite, vem o pessoal de carro, vem uns caras de trator também, uns trator. Ó, a prefeitura vem, tem uns caras de trator, que eu não vou citar o nome, certo? Mas eles jogam, acabou de limpar, eles já jogam no mesmo dia. E a prefeitura vem de vez em quando fazer limpeza? Tem. E tem um outro pessoal também, que prana terreno, que os caras fizeram uma... Eles pegaram um pouco aqui, entendeu? Limparam. A prefeitura veio depois e acabou. Deu uns minutos depois, que o tem barulho de trator, veio o rapaz de trator aqui jogar de novo. Aí deu a noite, jogaram mais lixo. E aí mete fogo depois? Mete fogo depois. Tinha dois pneus aqui, ó, pra vocês verem depois nas imagens. Acabou com tudo aqui, ó, e o pior, tem muito caco de vidro. Imagina pra nós mesmos aqui, ó, andar com o cachorro aqui, que aqui é um lugar aberto, que pode passear e tal. Como que fica? O que vocês acham? Legal, então o Jean aí fez essa reclamação em nome dos vizinhos aqui, que ficam incomodados com a fumaça, né? Com o lixo e com a fumaça de quem também depois atéia fogo aqui. E com os insetos que aparecem, escorpião, as cobras, barata, isso aqui tá tendo de monte aqui, é que os vizinhos mataram os escorpiões que acharam por aí, senão nós tínhamos guardado pra mostrar também. A cobra coral, o rapaz não matou, jogou ali embaixo pra não matar a coitadinha. Mas vocês sabem, a cobra coral mata o ser humano. Então, fica a dica. Não joguem lixo mais aqui não, fazendo um grande favor. Obrigado. Obrigado.